Aplicação TP carteira digital, objetivo a facilitar clientes ir a usar a aplicação referente ou de transferência ou compras dada ou não depósito que aumenta ou não. Gerente digital solution, Jenny Maia, até tem, telecomselha, lança carteira digital, a facilita clientes ir a insafo de ou não transferência ou não rai ou não lhe use online, onde há menos ou não cas, inclui evitamos risco de ou não falso cira. Aplicação de e depois, quando você transferir para o Brasil, você vai fazer o custo de uma empresa, não vai fazer o acesso para a transferência, então eu acho que o e-wallet, eu vou fazer o processo de linha, como se fosse, e o município, aldeia, eu acho que eu vou fazer o processo de e-wallet, e eu vou fazer a transação financeira. Enquanto a aplicação TPEI, se acesso e ralosa colmeira no Timor Plaza, inclui município Sano-Ressin-Groa. Felicitas Borges, Tito Leivio, GEMEN.